Salve galera, voltamos aqui a mais um vídeo de Castle Story e vamos continuar aqui a nossa jornada aqui, a nossa construção, deixa eu só me lembrar qual é o save, eu acho que é esse cara, vamos ver, aí tá carregando aí do mapa, tá um pouco bugado, deixa eu só ter certeza, é esse mesmo, vou aproveitar e vou deletar isso daqui, isso, eu acho que era só isso que eu queria deletar mesmo, a galera tá construindo aqui porque eu adiantei algumas coisas pra esse vídeo, inclusive fiz algumas coisas, algumas atualizações aqui nessa torre, por quê? Porque ela tava muito difícil de eu arrumar, cara, tinha várias coisas por ela não ser quadrada, né, não quadrada, mas sei lá, por ser desse jeito assim, mais reta, por ela, por eu tentar ter feito um círculo, a construção dela foi meio complicada e a construção dessa parte aqui foi bem complicada, cara, olha só dentro como é que tá, eu iluminei bastante, opa, aqui dentro, coloquei uma porta e arrumei essas paradas de madeira aqui e tive que arrumar toda a estrutura de madeira dessa parte que foi bem difícil, inclusive eu não consegui tampar ela inteira de madeira, só um pequeno trecho, então eu tive que colocar pedra aqui desse lado pra completar essa parte, né, e inclusive não tem uma ligação da parte de baixo com a parte de cima ainda, então tem essa ligação aqui que é feita com esse, a partir dessa parte, né, dessa parte a gente tem o acesso ao segundo andar aqui dessa torre, então por enquanto tá bem no início, inclusive tem um pessoal andando aqui, o que será que esse pessoal tá fazendo, né, deixa eu ver, não tem construção aqui pro lado de fora, então eu não sei o que tá acontecendo, haha, vamos lá, o pessoal vai construir, tem o pessoal parado ali por algum motivo, bem, depois eu tiro o pessoal do... peraí, vamos arrumar isso agora, pra não ter problema, aí, beleza, isso, vamos arrumar aqui o pessoal, só pra não perder unidades, pode ser que eu perca, porque vem muito no ataque, olha só, 166, olha quanto inimigo a gente já matou nesse game, ó, quase 7 mil inimigos, e vem muito, cara, o lado que eles aparecem é aqui, né, eles aparecem desse lado, desse lado, pelo menos nessa parte aqui, e aqui também, desse lado eles spawnam, e eu tenho que pensar nisso quando a gente for construir, inclusive, nesse vídeo, eu ia construir, é, peraí, vamos só ver se vai dar certo essa defesa aqui, os inimigos agora, eles querem destruir essa porta por algum motivo, e essa briga tá muito pra frente, vamos trazer ela um pouco mais pra trás, pra ter o alcance dos arqueiros, beleza, então, eu ia construir, nesse vídeo, o andar aqui dessa parte, pra gente emendar aqui a torre, um lugar no outro, a torre externa, com essa torre, pra gente fazer a ponte e tal, pra fazer esse lado aqui, que ia ficar bem legal, mas eu não posso fazer isso, porque a gente não tem madeira no estoque, é, eu gastei muita madeira fazendo essa parte, e foi tudo que tinha no estoque, praticamente a gente não tem nada, o que a gente tem tá jogando no chão, que é tipo, esse pedaço aqui e mais algum pedaço, que deve tá solto por aí, então não vai dar, não vai dar pra gente fazer essa parte por enquanto, eu vou recolher recurso pro próximo vídeo, daí a gente fecha aqui a parte de cima, essa parte também, e começa a trabalhar no andar acima desse, que é o, deixa eu ver, terceiro andar, eu acho, sei lá, acho que é isso, não, quarto andar, é, pra gente emendar essa parte aqui, nessa parte, então, nesse vídeo, a gente vai começar a fazer a barreira, peraí, que tem gente parada, deixa eu chamar aqui, sargento rosa novamente, aí, beleza, já vai cuidar daquilo, e nesse vídeo a gente vai, é, peraí, a galera tá terminando ali, vamos acelerar, então, a torre, a torre não, a defesa, aqui da parte de fora, vamos começar aqui, mais ou menos por aqui, deixa eu arrumar aqui, aqui já tá bom ou não, fazer assim, vai ter três de distância, mais ou menos, essa, essa defesa, vamos lá, tem que começar aqui por baixo mesmo, senão não dá pra fazer, aí, aí, mais ou menos isso, eu vou ter, eu, eu tava em dúvida de como fazer, cara, se eu fazia, se eu puxava até aqui, deixa eu só ver se o pessoal já, já começou a andar, isso, tá todo mundo entalado na escada, deixa eu só ter certeza, ou melhor, deixa eu deletar isso aqui, pra galera parar de andar pra cá, isso, deixa eu ver, agora tá todo mundo na escada, eles vão começar a andar, eu não tenho uma janela aqui, eu não consigo ver, vai lá, aí, a galera tá, tá andando, beleza, pra começar, porque, esse, o lugar que a gente vai construir é meio longe, então, a entrega de recursos, vai demorar, isso, beleza, já tão saindo, beleza, então vamos lá, então eu tava com dúvida, se eu fazia mais pra cá, ou mais pra cá, por quê? porque quando eu for fazer essas, essas linhas de defesa aqui, que a gente tem que fazer, vai ficar muito estranho, cara, então eu vou puxar o máximo que eu puder pra frente, essa, essa barreira, pra gente tentar fazer uma defesa reta aqui, mas isso não vai ser possível, porque já tá meio construído aqui, eu vou puxar, um pouco, não muito, aqui pra frente, mais ou menos até aqui, eu acho, talvez, pra gente poder fazer uma defesa pra cá, pros, os arqueiros, eu vou colocar essa, essas linhas desse lado, aqui, e aqui, só vai ficar um lado aqui, livre, pra gente construir, inclusive a galera, coloca, tá colocando recurso bem rápido aqui, então vamos, vamos já arrumando, aqui mais ou menos, eu acho que tá muito bom, deixa eu só arrumar, aí, beleza, aqui é o limite, perfeito, deixa eu ver, eu não sei se vai ficar muito pra frente, qualquer coisa eu arrumo, daí eu faço a porta mais pra cá, porque aqui tá tudo irregular, o terreno, aí, mais ou menos aqui, vamos arrumando, aqui e aqui, beleza, e aqui a gente já pode fazer uma porta, pra cá, bem, agora eu tenho que pensar nessa porta, deixa eu ver, eu não sei se eu faço pra aquele lado ou pra esse lado, talvez eu faça pra cá, uma porta pequena, ou não faço, deixa eu pensar, é, não sei, eu tô pensando aqui, não sei o que eu vou fazer, bem, vamos deixar um espaço aqui, qualquer coisa eu coloco o recurso depois, vamos só fazer o, o projeto aqui da nossa, nossa barreira, inclusive vai ser maior do que isso, peraí, eu construí com um, um de distância só, é com três, só não sei se eu faço mais pra cá, mais pra cá, deixa eu ver, tá, vamos fazer aqui, do lado de fora, ah não, vamos fazer do lado de dentro, porque daí faz retinho, fica melhor, aí, vou colocar uma pedra aqui, vai ficar tudo na mesma linha mesmo, não tem nada, aí, beleza, já fiz, nossa, já fiz de lado aqui, vou ter que arrumar, aqui, não dá pra colocar, vamos colocar uma, peraí, coloquei em cima, olha aqui, esse terreno irregular é ruim de construir, é muito ruim, pra você posicionar as pedras e tal, isso atrapalha muito na construção, aí, beleza, como eu fiz, com distância a três, eu vou ter que fazer aqui, pro lado de fora, peraí, e aqui também tem um, aqui eu vou ter que colocar uma pedra solta, beleza, tá, nossa, pra vocês verem, a diferença aqui tá com três de altura, e aqui tá com dois, e tipo, esse dois aqui, tá meio zoado, eu vou ter que limpar o chão, e eu vou ter que colocar uma escada aqui também, inclusive, essa parte eu vou, eu posso destruir, só que como, tipo, demora muito, pra entregar o recurso, eu não posso mexer nisso ainda, por causa, do tempo, que os carinhas entregam aqui o recurso, vou colocar aqui, peraí, que eu não consigo clicar, aê, aí, eu vou ter que começar a fazer a escada daqui a pouco já, e coloca um aqui, isso, tá, eles tão vindo de longe, bem de longe, e aqui, eu já, eu já, acho que eu já posso quebrar essa parte, talvez, tá, não vou quebrar, vou fazer por cima, pra economizar recurso mesmo, aqui, e aqui, mais ou menos, não, mais pra cá, peraí, cara, pula, aí, isso, distância 3, então tem mais um bloco pra cá, que já tá colocado, vou colocar de lado então, beleza, tá tudo na linha, vou colocar aqui, e aqui, isso, já coloca a próxima, próxima camada, aí, daí vai alinhar tudo, beleza, isso mesmo, aí, lá de fora a gente emenda, e essa parte aqui também, beleza, já tá quase numa altura legal, na próxima eu já fecho, e eu vou fechar igual eu fiz, do daquele outro lado, pra ficar legal, agora eu já posso fechar, isso, isso, beleza, aqui já tá praticamente pronto, esse, esse trecho, tá com altura, até que não tá tão alto, e nem tão baixo, tá numa altura boa, vamos ver aqui, tá, aqui a gente vai emendar, então já vem pra cá, eles tem que terminar de colocar os recursos, né, senão não vai dar, eu posso até destruir essa parte, que vai ficar pra dentro, porque, ah não, ainda não posso destruir, eu só tenho que terminar de colocar os recursos, vai, vai colocando, inclusive, deixe-me suspender alguns, do trabalho, que não vai dar tempo, é muito carinha aqui, que eu tenho que clicar, tem um cara bugado, peraí, não vai dar tempo, volta, vai voltando, vai voltando, e, eu não consigo clicar, peraí, joga aí o recurso, nossa cara, tem muito vindo, peraí, vai, 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 aí, esse, que eu quero clicar, aí, falta mais, tem esse cara aqui, que eu não consegui fazer, soltar o recurso, aí, consegui, vamos ver se ele vai, conseguir fugir, né, vai lá, vamos ver, vai lá que eu vou acompanhando, vai meu filho, entra na frente aí, nossa, tem muito aqui, eles estão meio perto, peraí, afasta um pouco, fica aí, não deixa ninguém passar, beleza, tá, esse cara vai ficar meio excluído, traz ele mais pra cá, aí, beleza, vamos ver como é, ih, um já morreu aqui, não tem mais o Nunu pra ajudar, peraí, não deixa o cara, ih, peraí, 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 aquele cara aí, o arqueiro vai cair, peraí que eu não posso puxar nenhum, puxar esse aqui, ok, nossa cara, vamos levar o arqueiro, se eu não puxar ele, aí, beleza, pelo menos mataram, puxa pra cá, perdi dois soldados, deixa eu ver se é algum, deu a volta, não, nenhum deu a volta, tá, por aqui não tem nenhum, aparentemente não tem mais nenhum aqui, deixa eu fazer mais alguns soldados, é, nessa parte eu vou perder alguns soldados, que não tem problema, porque a gente tem muito desse, desse material aqui, desse, como é que fala, desse cristal azul, e dessas almas aqui, que ficam rodeando, tem um monte, tem muito mesmo, então não faz mal se a gente perder, nossa cara, eu deixei você aí, e você tá vivo, impressionante, vai lá, desce lá, a off tá aqui, aí, os arqueiros já vão matar tudo, beleza, eu vou recrutar geral, pra construir, pra gente arrumar aquilo ali, rapidinho, tá faltando um, peraí, que ele tá aqui, cadê você, eu não tô vendo, aqui tem dois, deve ser aqui, beleza, certo, vamo lá, vamo terminar essa barreira, o mais rápido possível, eu já vou fazer uma escada aqui, peraí, que tem muita gente passando, aí, no meio do caminho, mas é só pra fazer a barreira, aí, vai lá cara, coloca recurso ali, vamos, 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 nossa, onde ele vai colocar essa, aí, vai, aqui, isso, falta só fechar essa parte, daí a gente já pode, já pode arrumar, essa pedra aqui tá horrível, acho que eu vou quebrar ela, isso, eu não sei se eles alcançam aqui, porque eles precisam fechar pelo menos, essa terceira camada, pelo menos desse lado, é, se bem que já tem uma aqui, vai dar certo, daí eles já podem passar pro outro lado, deixa eu terminar aqui, aí, beleza, deixa eu ver, tem bastante gente trabalhando, tem 11, inclusive a galera tá bugada ali, vou puxar mais um, joga aí, joga tudo no chão, isso, e trabalha aí nesse negócio, tem 15, eu não posso fazer mais, senão, o jogo fica muito lento, aí cara, vai lá, vai lá que vocês tem que ser rápidos, tem dois soldados aqui pra fora, vamos colocar mais um, vai ficar, aqui tem, não, não tem, morreu o cara daqui, então pera aí, tá errado, ah não, aqui também tá errado, você vai pra cá, tem que fazer mais dois, dois soldados, um e dois, você vem pra cá, vai ficar alinhado, isso, e você, que provavelmente foi um dos caras que morreram aqui de cima, vai ficar aqui mais ou menos, deixa eu ver se é alinhão, aí, mais ou menos né, esse carão tá certo, aí, não, 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 foi muito, aí, agora deu, beleza, esse lado daqui tá tranquilo, os arqueiros, dão conta, facilmente aqui do inimigo, e aqui, já vamos ajeitando, beleza, o cara já terminou de fazer, de puxar ali, a parte que, que precisava, vamos arrumar aqui agora, vou colocar mais um desse, é, agora demora, as construções, vão demorar mesmo mais, porque é o lado de fora né, esse lado de fora, demora pra entregar o recurso, não tem jeito, só depois né, quando a gente tiver tudo, arrumado aqui, pelo menos, esse trecho, vai ficar um pouco mais rápido, e até quando a gente tiver, essa ponte, também vai ficar mais rápido, porque direto do, do estoque aqui, subiu aqui, subiu aqui, passou a ponte, entregou aqui facinho, então vai ficar até melhor, inclusive, essas partes aqui, essas linhas de defesa, eu vou fazer, é, off né, não vou fazer no meio do vídeo, até porque, pra não demorar, então eu construo essa parte, entre um vídeo e outro, eu faço as linhas aqui, e aqui também, e arrumo isso daqui né, eu vou tirar, eu acho que essas linhas, vamos ver, eu tenho que arrumar, essa parte da frente, esse, esse muro, a gente vai ligar, com esse muro aqui, né, vai ficar uma, como é que, como é que fala, uma, uma porta assim, uma ligação, aqui, e aqui, a gente vai pensar ainda, se vai, fazer uma porta, eu acho que vai, até pra ficar legal, e aqui, eu tenho que arrumar, pra fazer um piso só, porque esse terreno, é tudo irregular, inclusive, eu já posso fazer isso, mas o pessoal tem que, entregar, entregar a pedra aqui, deixa eu ver, aparentemente, tá, o stack tá vazio, cara, ah não, nossa, tá lotado, os caras que tão pegando ali, é, tem muito recurso, muito recurso mesmo, peraí, vou recrutar mais um, pra cá, deixa só dois aí, vai lá, isso aqui, tem que fazer rápido, tá, entregou aquele ali, se ele conseguir colocar, essas três pedras, essa, essa e essa, ele já vai terminar, essa parte também, aí, faltam duas pedras, aí, tem isso, de ficar bugado, o pessoal ficar bugado, na subida, tá indo, vem, 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 aí, vai cara, entrega ali do lado, se vocês fizerem o outro, aí, falta mais, aí, beleza, só precisa colocar essa pedra, vamos ver se eles vão colocar, vai lá, tem mais dois chegando, mais um atrasado, vai cara, vai, coloca essa pedra aqui, ele vai colocar no lugar mais baixo, aí, e esse cara parou, tá pensando, maldição, vai logo, tá pensando, tá pensando, o que será que ele vai fazer, aí, coloca aqui a pedra, cara, aí, beleza, agora tá ligado, agora eles vão terminar de construir essa parte, eu nem preciso fazer uma escada aqui, pro lado de dentro, inclusive, deixa eu ver como é que vai ficar isso daqui, porque essa parte dá pra mim, dar uma limpada, deixa eu ver, é, esse trecho é mais baixo, dá pra colocar uma escada, ou não, né, é, não dá, deixa assim, então, aqui que eu vou colocar uma escada pra subir, o pessoal subir correndo, aí, ó, o cara vem nessa parte mais, aí, mais baixa, vai completar, e aqui não vai dar certo, é, ou vai encontrar o outro, vai colocar de qualquer jeito, aí, exatamente, pelo menos, ainda dá pra salvar, aí, ó, porque ele só não pode colocar essa pedra, aí, beleza, agora pode, devagar eles conseguem, isso, vão indo, que todo mundo tem que passar pra essa parte, o importante é que um não dê o recurso na mão do outro, se não sai errado, aí, pelo menos agora não sai, coloca essas duas pedras, que já vai dar certo, beleza, e aqui também, se, eu não sei se dá pra construir, agora, que eu vou atrapalhar, né, mas eu vou fazer uma casinha aqui, bem legal, deixa só o pessoal terminar aqui, essa altura já dá pra colocar aqueira, né, que é muito bom, então, inclusive, ah, não vai dar pra fazer arqueiro, porque eu não tenho madeira, que eu ia fazer desse, desse, igualzinho aqui, vai ficar legal, dá pra mim colocar um carinha retirando madeira, não, não vai dar tempo, vamos lá, quem foi, foi, quem não foi, fica, você não vai dar tempo, você não vai dar tempo, você também não, vamos recolhendo a galera, aí, nossa, tem muito, aí, beleza, acabou, acabou, quem foi, foi, você não vai dar tempo, cara, vai lá, esses três, são uma salvação, já, daqui a pouco, até consigo colocar aqueira aqui, vai, coloca aí o recurso, e volta, aí, voltando, vai que dá tempo, inclusive, eu vou ter que puxar essa galera, senão, não tem a cobertura dos arqueiros, vai, aí, agora eu tenho que parar esse pessoal, bugadíssimo, aí, tirei todo mundo do trabalho, beleza, agora vamos ver como é que eles vão reagir, com essa defesa aqui, se eles vão parar aqui, se eles vão continuar, esse arqueiro tem que ajudar esses caras, aí, o bom aqui que, dois de distância, é uma barreira boa, porque eu deixo dois carinhas, e um vai ajudar o outro, a matar o inimigo que vier na frente, deixa eu puxar esse cara para cá, isso, o cara daqui morreu, eu esqueci de posicionar ele, oi, posicionei errado, deixa eu colocar esse cara aqui, se bem que aqui é tranquilo, então nem precisa puxar, porque os arqueiros tomam conta, facilmente, dos inimigos dali, aí, nossa, até que foi tranquilo aqui, já morreu todo mundo nessa parte, vamos ver os outros, os outros lados, um monte de inimigo descendo, esse lugar, spawna tudo aqui, spawna aqui em cima, e aqui embaixo, e eles vêm direto, e a gente quase nem precisa de soldado, aqui embaixo, porque é muito tranquilo, esse lado aqui, e aqui está bem, de defesa aqui, esse tanto de linha aqui, defensiva, inclusive, cara, eu estava vendo, se eu colocar, essas lâmpadas aqui, como é que chama isso aqui, essa lanterna, aqui muito perto do inimigo, o inimigo fica passando, quando a lanterna some, por algum motivo, ela some, quando o inimigo está passando por perto, eu não entendi isso, mas acontece, eu não sei se é um bug do jogo, mas acontece toda hora, vamos ver, como tem pouco inimigo, vamos recrutar essa galera, aí, vai lá, começa a distribuir, porque a gente vai terminar, essa barreira, pelo menos essa barreira, a gente já pode, começar a imaginar, como é que a gente vai fazer, essa parte aqui, bem, distância 3, eu vou consertar, o lado de dentro, a gente vai começar, a colocar recurso aqui também, vou arrumar essa escada, ou melhor, vai ficar, 2, eu vou ter que fechar aqui tudo, tá, então, peraí, vou fechar isso tudo, peraí, isso, o pessoal vai só colocar, o recurso, para aproveitar, a gente já vai fazer a casa desse lado, para ficar legal, então, vamos lá, vamos fazendo aqui, aqui a gente completa, beleza, nessa distância, acho que está bom, a gente vai estar com 4 de distância, que é a distância, certa, aqui, e aqui, vamos rápido, antes que não dê tempo, o pessoal chegue perto, faz uma porta aqui, agora a gente tem que desdeletar, o esqueminha, aí, beleza, cara, aproveita que você está aí, nossa, o cara subiu com a parada, aí, aí, já vamos arrumando, a galera está perto do estoque, então, isso daqui vai ser bem rápido, aí, eu vou ter que ajeitar uma escada aqui também, isso, dá para mim colocar arqueiro lá, naquela parte lá de fora, inclusive, eu também vou, 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 é, arrumar isso, inclusive, também, eu falo muitas vezes, inclusive, por algum motivo, aqui, e eu falo também por algum motivo, várias vezes, aí, vamos arrumar, o pessoal vai, vai chegar uma hora, que não vai conseguir colocar, deixa eu arrumar uma escada aqui também, espera aí, faz uma escada aqui, mais ou menos, está muito bom, isso, dá para a gente fazer, é, essa parte, fechada com, com isso daqui, mas eu acho que eu vou fazer, um esqueminha, diferente, vou fazer, de madeira em volta, não dentro, que nem a gente faz aqui, ó, que a gente constrói da parte de dentro, vou construir na parte de fora, daí a madeira vai ficar, vai ficar diferente, mas vai ficar legal, não, não, espera, eu esqueci de fazer janela, e agora já foi, deixa eu ver, não, ainda dá, aqui e aqui, vamos fazer uma janela aqui, distância 2, vamos fazer uma janela aqui, isso, e vamos fazer uma janela aqui, aí, deu tempo, ainda bem, isso, tá, o pessoal já vai arrumar aqui bem rápido, vamos recrutar esse cara aqui, para esse lado, beleza, beleza, o início da barreira está pronta, vou dar uma acelerada nela, ou melhor, eu vou coletar madeira, que é importante, vamos só acelerar essa parte aqui, para ver se a gente consegue fazer uma, um esqueminha legal aqui, por que você não está subindo, o que esses caras estão pensando, espera aí, sobe, ué, por que ele não consegue subir, aí, conseguiu, aí, ele não pode travar o caminho do resto, aí, o cara vai entregar, coloca aí, deixa eu tirar isso, para não dar problema, aí, ah não, já arrumou, sem problema não, por que o pessoal não está subindo, é tão simples de subir, é só ir para frente, aí, eles podem colocar do outro lado também, o recurso, não sei por que eles estão demorando, aí, beleza, vamos fazer mais um andar, mais um andar, não, mais um, mais uma fileira de pedras, peraí, tem que dar certo com a, com essa parte, peraí, coloca aí, recurso, tem que ser aqui, e aqui, isso, essa parte fica reto, essa sala não vai ter quase nada, só vai ser uma sala pequena, para a gente ter uma, uma plataforma, porque vai ter coisa aqui para cima, né, então tem que ter, esse, essa sala para, como é que se diz, para, para a gente poder fazer o andar de cima, a gente pode fazer uma sala dos, do, do barril, né, cadê barril, cadê barril, porque tipo, a gente não fez ainda barril, está no episódio, já passou do 10, né, do episódio 10, e a gente não fez um barril, até porque, por enquanto não precisa, mas, dá para a gente colocar aqui também, uma sala que tem um monte de barril, vai ficar legal, acho que a galera, está entregando ali, recurso, bem, a parte de cima, que a gente vai fazer de madeira, a gente vai conseguir, construir agora, porque eu tenho que recolher madeira, então a sequência, dessa construção, vai ficar para o próximo vídeo, eu vou recolher madeira, para o próximo vídeo, assim quando a gente voltar, vai ser mais fácil de construir, e maravilha galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aí, o seu gostei, adicionar esse vídeo aos seus favoritos, e deixar aí também, o seu comentário, e se você ainda não estiver inscrito no canal, se inscreva, assim você não perde, os próximos vídeos, muito obrigado, para quem assistiu, um forte abraço, e até a próxima.